Olá galerinha, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que estejam todos bem com vocês, que Deus possa abençoar a todos. Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Uma Roça no Meio Vintal. Você que me conhece, meu nome é Vitor e o nosso canal é um canal voltado para aves, principalmente codornas e tudo aquilo que envolve, que engloba aí a uma roça. Não é isso galerinha? Então galerinha, vou mostrar para vocês hoje, como é possível, né? Eu tenho aqui nove codornas, nove codornas, o filho já está com um ovinho aqui, minha esposa colocou, qual o nome é isso aqui filha? Espinafre. Colocou espinafre para eles, já comeram praticamente tudo, né? Eu tenho aqui nove codornas pessoal, um macho somente, que é uma branca, quando eu quero tirar filhote, só de codorna gigante branca, aí eu coloco para cruzar. E tenho oito fêmeas, oito fêmeas e um macho, tá galerinha? Essa branca aqui é a mais novinha, que nós tiramos na chocadeira de papelão que nós temos. Eu vou recolher esses ovos aqui. E eu quero mostrar para vocês, galerinha, Como vocês podem, nos ovos da codorna, estar vendendo e estar tirando aí o dinheiro para estar comprando ração para codorna, vitaminas, remédios, comedouro, bebedouro, Ou até mesmo se você tiver um plantel maior, você também pode estar vendendo e pagar o seu dinheiro. Então vem aqui mais pertinho, eu quero mostrar para vocês. Esse ovos eu tirei agora, né? Vocês viram? Nós estamos aqui, ó, com mais uma cartelinha que já está cheia, tá? Já está cheia aqui que nós tiramos. Abri para vocês verem, ó, tá vendo? Os ovos bem, bem saudáveis, bem grandes. E essa cartela aqui, tanto essa como essas daqui, gente, Como tem eventos aí, né? Aí minha família compra, né? Os ovos de codorna, até mesmo para alimentação, para levar para eventos. E aí eu peço para eles, tá? Vou ajuntando e vou colocando os ovos. Aqui nós já temos 30 ovos, cada caixinha tem 30 ovos. Aqui já está cheio essa caixinha, né? Isso aqui foi em pouco tempo, tá, pessoal? Não levou muito tempo, não. E aqui já está outros ovos aqui, de codorna, que nós separamos, ok? E aí nós vamos encher. Para vocês verem aí, galerinha, como é possível, né? Você está alimentando aí a sua codorna, está renovando, comprando bebedouro, comprando comedouro, fazendo aí viveiro para elas, sem você gastar um tostão, galerinha. Ah, como é que a gente pode fazer isso? Você vendendo os ovos, da forma que eu estou fazendo aqui agora, você vendendo os ovos. Uma caixa dessa aqui, você pode vender tranquilamente, por 5 reais. Você tem 3, 4 caixas, 4 caixas para dar 20 reais. 20 reais e com 5 caixinhas dessa daqui, você faz tranquilo, tranquilo. Se você vender 5 reais, você faz 20 reais. 20 reais você compra aqui no Rio, onde eu moro, você compra 5 quilos de ração de codorna. Entendeu? Então, tem como você criar suas codorna, começar a criar suas codorna e sem gastar nenhum dinheiro para estar alimentando elas e procurando o que é necessário para as codorna. Entendeu? Então, aqui, já colocamos aqui mais uma caixinha. Em casa aqui ficou 30 ovos. Com umas 30 ovos aqui, aqui já tem 60 ovos. E aí a gente vai encher mais essa cartela aqui, galerinha. 30, 60, 90 ovos. Tá? 90 ovos eu estou criando aqui na minha casa. Tá? Apenas por... Apenas por... Não faço comércio ainda no momento. Né? Pretendo ainda. Apenas porque eu gosto mesmo. Né? Para dar dicas aí para vocês. Eu vou trazer agora muito mais dicas aí para vocês, galera. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês que como é possível aí com 8 ovos... 8 codorna. 8 codorna eu tiro 8 ovos todo dia. 8 codorna fêmea. Né? Você dando uma alimentação boa. Né? Em pouco tempo aí, galera. Deu 90 ovos. Né? 90 ovos. Aqui faltou um ovinho aqui. Mas aí, ó. 90 ovos, galerinha. Aqui, ó. 90 ovos de codorna. Que você pode vender. Né? Para você comprar alimentação e estar criando a codorna. Se você não quiser, você pode se alimentar, né? Com os ovos da codorna. Até mesmo com as codorna. Então, galerinha. Esse aí foi mais um vídeo que nós trouxemos para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Que esse vídeo possa ser algo para implementar aí na sua criação. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de todos para receber todos os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar a todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.